E a notícia que eu trago agora tem a seguinte manchete, bilionária russa morreu em acidente aéreo na Alemanha, olha só, informação notícia aqui no seu rádio. Uma das mulheres mais ricas da Rússia morreu domingo 31, ela está entre as vítimas fatais na queda de um avião de pequeno porte em Egelsbach, uma cidade próxima de Frankfurt, na Alemanha. Outras duas pessoas morreram no acidente. Natália Fileva, de 55 anos, era coproprietária da S7 Airlines, a segunda maior companhia aérea da Rússia. Segundo a revista Forbes, em 2018 a fortuna de Fileva foi estimada em 600 milhões de dólares, ou 2,3 bilhões de reais, o que a posicionava como a quarta mulher mais rica da Rússia. Ela também era presidente do Conselho de Administração do Grupo S7. O acidente envolveu um avião monomotor Epic LT, que tem capacidade para transportar seis pessoas. A aeronave havia decolado de Cannes, no sul da França. Segundo autoridades alemãs, a aeronave caiu por volta das 15h30 do horário local. Quando se preparava para pousar no aeroporto de Egelsbach, que recebe principalmente aviões particulares e de pequeno porte. Após a queda, o avião pegou fogo. Os outros dois ocupantes do voo não foram identificados. A polícia local acredita que eles também eram cidadãos russos. As autoridades ainda investigam as causas do acidente. O Grupo S7 confirmou que Fileva está entre as vítimas da queda. O acidente ainda teve outro desenrolar trágico. Logo após, um veículo da polícia que se dirigia para o local do acidente se chocou de frente com outro carro, em uma estrada próxima do aeroporto. Três policiais que estavam na viatura ficaram feridos. E dois passageiros do outro carro morreram. Olha só, hein? Tá aí, tragédia de grandes proporções. Bilionária russa morreu em acidente aéreo na Alemanha. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.